Eu te louvarei pra sempre, tudo que sou é teu Basta uma palavra, para o milagre acontecer Eu te louvarei pra sempre, tudo que sou é teu Basta uma palavra, para o milagre acontecer Quero estar com você, meu Deus de amor Eu quero ir com você Por onde for Eu só tenho essa vida para viver Eu quero viver com você Eu quero viver com você Seguro estou em tua palavra que não mudou É a mesma ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre Diga a Ele Seguro estou em tua palavra que não mudou É a mesma ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre Deus não mudou Eu digo a você, você pode confiar nesse dia Lançar seu coração na bondade e na misericórdia dEle Ele é fiel, Ele cuida de você Aleluia Quando o mundo fica escuro, eu posso te ver Quando tudo fica mudo, eu ouço você Eu só tenho essa vida para viver Eu quero viver com você Eu quero viver com você Seguro estou em tua palavra que não mudou É a mesma ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre Meu Deus Seguro estou em tua palavra Que não mudou Que não mudou É a mesma ontem, hoje e sempre Ontem, hoje e sempre Tu és o mesmo Deus O Senhor cuida de nós Eu te convido a crer nesse dia Nesse cuidado de Deus por você Nessa extensão das mãos Da fidelidade Das promessas Ele te chama pelo nome Ele cuida de você Ele sabe do teu coração Daquilo que você tem passado Daquilo que você tem vivido E eu te digo Tenha paz Confia sobre tudo Sobre tudo que você deve guardar Sobre tudo aquilo que você tem feito A cada dia, a cada manhã Guarde o seu coração Ele é fiel Guarde a sua vida Nas mãos de Deus Guarde a sua vida Nas mãos de Deus Guarde a sua vida Nas mãos de Deus Ele te fortalece Sobre tudo Ele te fortalece Sobre todas as coisas Ele te ama Ele te chama pelo nome